Meu Deus, cara, ainda bem que acabou, tô quebrado, tô descortejado, sem arrumar o meu cabelo, tudo sujo de terra. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um... O buraco! Um vídeo nesse canal, totalmente maravilhosamente, aleatório. E assim, ó, pô, primeiro dia de trampo na caverna. Vou dizer nada não, hein? Como é que foi? A minha unha, não. Conta pra nós a experiência. A minha unha, olha aqui. Nossa. Cara, eu lavei a mão, eu vou lavar a mão. Meu Deus, Janela. Eu tenho uma tesourinha. Eu tô com uma tesourinha. Tá aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui. E o pior é que ainda fiz hora extra hoje. Ah. Nossa, mas tá encardido, tu não. E aqui? Nossa, Janela. Meu Deus do céu. Tu guardou terra aí pra levar pra casa? Meu Deus do céu. Só bate o tempo pra mim ali rapidinho, não. Claro. E ali, ó. Fica tudo gravando. Não é? Né? Quem tava trabalhando até agora era ele. Literalmente. Aqui, olha, trabalho escravo na veia. Olha lá. Você tá pra ver? Nada, não. Nada, não. Tô arrumando minhas coisas, patrão. 5, 6 e meia. Ele me manda embora. Não era as 6, não? Pode ir. E a condução? A pé? Ué? Pô, eu já cheguei aqui. Tem transporte? Não, é a pé. Você acha que no primeiro dia você vai ganhar uma motinha dessa aqui? Pô, aí tu quebra as firmas, né? Ah, você tá de sacanagem que eu vou ter que ir embora de a pé ainda. Depois de tudo que eu trabalhar, é ali. Cara, eu disse pra gente que desce o carrinho de terra. Ó, se nós tem outra opção. Nós temos uma caixa d'água que desce escorregando até o terrão. Uma caixa d'água. Aquela que tá ali embaixo, que vem na subida? Pô, tá de sacanagem mesmo, né? E vocês vão fazer de motinha e eu vou ter que descer de a pé. Mas é que assim, sabe quantos meses nós estamos aqui trabalhando? Seis meses. Se você é funcionária nova, o primeiro dia tem que fazer isso. Ô, pai, e alimentação? Bateu o sinal já, Lô? Porra, para de cavar, cara. Eu tenho que terminar o negócio aqui. Tá, terminei. Cara, são dois, mas bata na horária e eles tem... Eu fiz meia hora a mais de serviço. E ó aqui, ó, minhas unhas sujas. Quem vai pagar minha manicure? Ai, meu Deus. Você quer trabalhar numa menina dor e quer reclamar? Meus cabelos, meus cabelos. Cheio de terra. Não vai passar no teste, hein, galera? Uma menina dor. Mas a única coisa que eu tô cobrando é a função e a alimentação, que eu não tenho agora nem nada. Se eu não tivesse trazido o meu chá, não tinha nem água. Eu ia estar aprendendo a minha clandestina, né? Não tem muitas regras de funcionários. Aqui é do de novo jeito. Aqui é escravizado. Beleza. Aqui volta nas antigas. Próxima, pra trabalhar? Que? Se eu descer de pé, posso voltar na próxima pra trabalhar? Com uma condição. Ai, meu Deus. Tem condição ainda? Com uma condição. Qual? Que? Que você traga almoço, janto e café pros funcionários. Ah, no meu bolso? Aham. Ah, eu vou pagar pra trabalhar agora? Ah, Pia, é a condição da firma. Tem que entrar com dinheiro. Tem que pagar. Você quer trabalhar aqui com nós? Tem que pagar pra trabalhar aqui. É, pai? É, porque vai que encontra uma pepita de ouro aí. Daí, esse ponto fica rico. Ah, tá. Se eu achar, a pepita é minha. Não, comei. É dividida? É dividida. É. Não. É de quem é dono da terra. É isso, eu? Tá. Ah, é. Eu acho que vai trabalhar. Né? Então, achar uma bebida e não leva nada ainda. Pô, quem aí não queria estar aqui, cara? Trabalhando numa mina. Pô, você vai entrar pra história. Sacou? Isso já é o pagamento. Daqui a 100 anos, eles vão falar. Caraca, quem fez isso aí? Ah, aquela instância lá, aqueles babacas lá. Tá, mas então... Tô aceita? Aceita. Tô aceita no serviço? Contratada. Contratada? Contratada. Ai, amém, senhor. Consegui o trabalho. Agora, deixa eu me fuder mais um pouquinho. Desce agora. Vambora. Alô, Tectoy. Alô? Vai pra casa. O ônibus fica ali do lado do mercado, tá? Ah, beleza. Eu vim de carro. O mamãe tá lá embaixo. E tu? O que foi? O que eu fiz? Que verdade. O que eu fiz? Eu tô filmando ainda pra ti, né? Tu vem. Você não trabalhou nada? Claro, Tô. Eu trabalhei tudo só. A câmera é mó pesada. Tem que ficar com o moço de movimento lá pra cá. Que isso? Eu pensei que eu ia pegar um negócio. Tipo, véia. Não tem nada. Oi, eu despejei dez carrinhos de terra lá. Fiquei cavando, que negócio. Eu achei que eu ia a mulher do patrão, eu ia ter regalia. Tomei ela rebiboca na peravela. Vai nessa. Vai nessa, pensando que assim. Aí sim, ó. Se a mulher do patrão, eu também não rebiboca mesmo. Que ainda agora... Eu tenho que trazer alimentação ainda. Viu? Eu sabia o que ia saber pra ti. Ai, senhor. Que é essa a vida? Ah, eu tenho uma salvação. O quê? Lá no carro eu tenho uma salvação. O quê? Trouxe minha marmitinha, lembra? Trouxe marmita. Eu mostrei no primeiro vídeo. Tu mostrou. Nossa, onde é que eu tava? Meu café, olha a caixa d'água que tem que ver que eu desça. Eu vou me matar nessa caixa aqui e vou escorregando. Melhor não. Eu não vou. Não vai, não vou nem escorregar com a mulher. Não dá. É muito... Ó, tem muita onda aí, ó. Não vou escorregar, entendeu? Ela nem escorrega sozinha, tá assim, com uma vez, ó. Não vai. Vai escorregar. Não vai mesmo. Ela perdeu os dentes ainda. Nossa, ela só te enganou, na real. Vamos escorregar e cair de bunda aqui. Ó, ainda pedi carona pros piados. Verdade. Dá pra eu pedir, não. Antes que eles vão morrer. Mas meu Deus, eu vou dar pra frente. Não, eu vou cair, não. Mas também não dá pra ir. Meu velho, ele tá assim, ó. Eu ainda vou fazer um vídeo falando pra galera o que eu tenho. Não, eu vou fazer isso aqui. Né? Mostrando os tralos. A janete te vir, eles já estão indo, ó. Bora. Ó, galera. Pera, ó, ó, Jorge. Ó, dá uma mão aí. Nossa, que piadista. Por favor, piadista. Ó, me dá uma caninha pra descer, não tô aguentando mais. Vou descer dez carrinhos lá de terra. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu até poderia te dar, Carol. Poderia, eu não gostei. É, existe uma regrinha aqui. Que regra. Os novatos tem que... Decidir a pé. Ah, não. Tem que soar. Eu já tô na casa também. É, esconde na caçamba. Vai, Jana, vai, Jana. Na caçamba. É, caçamba. Ô, Jorge, me pega a caçamba. Ô, Jorge. Se eu botar tudo as caras na caçamba, eu vou ter problema com o Jorge. Mas ele não vai ver, ninguém compra. Ele não vai saber. É, ô, barulho. Nós somos sócios da empresa, entendeu? Tem sócios. Ó, você pode ser aquele sócio, né? Boa pinta. Não. Boa pinta eu sou, olha só. Aquele que faz as coisas por trás dos todos. Eu sou o único. Ô, Bob, ajuda aí. Gente brasileiro. Tá pegando. Nossa. Você quer descer de carona? É. É. O novato fica pra lá. Desce a pé. Tchau. Ô, Thiago, o que é o patrãozão aí, ô? Eu tô a pé. Tô de carona também. Na verdade, o que é? Quebrou o meu jipe, agora eu tô de pé. Novato vai a pé. Sério mesmo? Quer que eu leve a sua bolsinha? Carrega a sua empresa. Quer que eu leve a bolsa? Levanta a cara. Segura aí. Vai, vai, vai. Não, pode não. É ele que fala pro Jonathan. Ó, 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 se ferrou. Se ferrou. Bate, bate, bate. Isso. Ô, tem uma bicicleta ali. Vai, Cristiana, tenta descer. Não, eu vou descer. Eu vou me matar. Verdade. Vai, vai, vai. Sai. Sai daí, ô linguarudo. Sai daí, ô linguarudo. Nossa, que filho da mãe, cara. Ele vai jogar a bike. Ah, não. Ô, que pisada, cara. Joga ele, joga ele, joga ele. Joga ele, joga ele. Ó, ó. Saiu a roda. Nossa, que pisada, cara. Ih, já deu. Tá, 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 tá. Ah, eu achei que ele tava ali. Achei que ele não tava ali. Ah, eu achei que ele não tava ali. Vai, 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 vai. Amarra, Jana. Calma, eu tô com a roda. Vai, Jana. Amarra isso aí. Choca ali, joga ele, joga ele. Ó lá, ó. Sai, sai, falador. Sai fora, falador. Não, não, vai, 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 Jana. Vai, Jana, vai, Jana. Você pendura. Ó, ele tá vindo de ré. Ele tá vindo de ré, Jana. Ele tá vindo de ré, ô. Vai, Jana, você pendura ali. Vai, Jana. Vai, Jana, tu consegue? Para, ô, para, ô, Jorge. Vai, vai, Jana, vai, Jana. Vai, 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 Jana. Vai, vai, Jana. Vai, Jana, vai. Vai, Jana. Jana, ele vai jogar um monte de terra em você. Ele vai jogar um monte de terra em você, Jana. Não, não joga pra mim. Vai, vai. Não, não joga pra mim. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Nossa, que pisada, cara, fazer isso. Pisada. Ficou mais podre ainda de sujeira, Jana. O que? Pra que fazer isso comigo? Eu tô contigo. Olha, ele subiu. Ele subiu. Nossa, pra que fazer isso comigo, Jana? Eu tô junto contigo. Sujou muito? Fui. O fome. Nossa, aleatório. Me aceita na caverna. Me aceita na caverna. Fui, fui aceita na caverna. O que? Me ful? Me ful. Você ful? Ó. Ó. Vai. Ó. Eu pensei que ele tava descendo de novo. Nossa, é verdade. Tem a possibilidade dele descer aqui correndo, Jana. Gente, não dá pra mosquear aqui. Vamos, vamos, vamos. Tá lá na minha bolsa. Lá no meu carro. Vamos, vamos, vamos. Eu decidi a pena, criança. Né? Eu tô morrendo de fome. Tá escuro já. Meu Deus do céu. É. Chegar agora? Não. Eu decidi a pena. Ué, foi onde? Não. A China. Engraçadão. Abusado, né? Tô morrendo de fome. Eu aposto que é a única que fez isso. Nenhum deles fizeram. Ah, aqui, ó. Tá ligado? Eu não trouxe pra você, né? Você não faz isso que eu tinha, né? Tá no negócio aí. O Jorge chegou, ele fala de longe. Você sabe disso? Ô, mas como é que pode? Ah, graças a Deus, comida. Ô, tá fácil, tá? Não é? Meu Deus. Sai. Sai fora. Nada, nada, nada. Sai fora. Não tem nada. Não tem nada aqui. Eu gosto das minhas coisas. Olha, eu falo. Acabou, tá? Acabou, tá? Come, come, come tudo. Come tudo, come tudo. Esconde isso, esconde isso, esconde. Galera. Irmível. Não, contem que eu faço isso, tá? Né? Por favor. Acesse aí. Se inscreve no canal. Instagram. Vai, vai. Vai, vai, fecha. Fecha essa porta. Entra. E daí? É? E aí? Obrigado.